Contento com a classificação aqui no Otobos, sim? Sim, sim. Um jogo muito difícil, uma partida complicada. Um adversário que tem qualidade, que sabe buscar com a bola. Foi preciso muita luta, muito espírito de sacrifício e agora temos um meio-troféu. Um meio-troféu já adquirimos, que é chegar à final. E uma final, uma final. Vamos ver o que é que conseguimos. Vamos trabalhar até lá, para quando chegarmos no dia, a equipa está preparada. Os partidos difíceis contra o Leic, pero o equipa conseguiu o objetivo. Tenia a afición também em Las Grades, tinha ajudado a eles também? Sim, sim. Foram duas partidas muito complicadas. Como disse há pouco, o Leic é uma equipa muito boa, muita qualidade, muito bons jogadores. E foi preciso um árbitro de trabalho, um trabalho muito específico, feito pela nossa equipa, que consolidou-se com estes dois belos resultados. Acabam por ser positivos. Procurámos a vitória, conseguimos um empate. O objetivo era chegar à final. E agora estamos ansiosos para pedir de hospital, para dar aos nossos adeptos um troféu que já há muito de espera. Um troféu também que dá acesso à Europa. O resto também é um motivo ao máximo. Sim, sim, sim. Como disse há pouco, a equipa tem trabalhado muito bem, estamos a corresponder. O trabalho que tem sido preparado, tem sido executado nos jogos e temos conseguido dar uma boa resposta. E é uma final, é uma final. Vamos continuar com o nosso trabalho, com o nosso espírito de sacrifício, de luta e seguramente vamos conseguir conquistar os nossos partidos. Tenéis um mês para preparar este jogo? Como o esperas? Sim, agora temos um mês para preparar o jogo. Vamos trabalhar durante estes dias, analisar o nosso adversário. Mas ainda temos uns jogos, jogos para o campeonato. Temos que completá-los. E quando chegar à final, seguramente vamos estar preparados com luz e conseguir o próximo momento. Só? Mais...